Boa tarde, gente. Tudo bom? Vocês estão dormindo? Boa tarde, gente. Tudo bom? Ah, melhorou. Obrigada. Bem, eu vou falar um pouquinho de ciência de dados. Eu não trouxe código, então não vai assustar ninguém. Espero. E a ideia é mostrar para vocês alguns conceitos, um pouquinho de história, como surgiu, por que é buzzwords e tudo mais. E mostrar um caso real de uso de ciência de dados. Então, vai ser mais um pouco de ideias para vocês pegarem como é o feeling da ciência de dados e coisas que vocês podem achar interessantes para fazer e tudo mais. Deixa eu achar o botão, né? Ah, acertei. Então, prazer. Meu nome é Jéssia Temporal. Temporal mesmo, de chuva. Então, fica à vontade se gritar temporal. Eu atendo. Eu sou desenvolvedora e ciência de dados na Nouveau, que é aquele desenho branco com os bichinhos coloridos ali. Eu também sou podcaster. Eu tenho um podcast de ciência de dados com a Letícia Portela e o Gustavo Coelho. A gente fala sobre ciência de dados, vários assuntos. A gente está... Gravamos agora o décimo episódio e deve ir ao ar esse mês, que vem agora, que vai começar a julho. Eu sou o Pai Leide e sou o Manrugô. Então, eu faço parte de dois grupos, duas comunidades que buscam trazer mulheres para a área de tecnologia focadas em uma linguagem de programação. Então, o Go é uma das linguagens, o Python é outra. E a gente trabalha para poder trazer as meninas para a comunidade, trazer as mulheres para a comunidade, ensinar a programar e ajudar a fortalecer a comunidade e tornar a comunidade mais diversa. Então, quem aqui gosta de dados? Levanta a mão. Pouca gente. Quem não gosta de dados não respondeu porque tem medo ou não respondeu porque não sabe o que é? Eu não estou falando dado aquele de jogo, não. Está dado tabelas e números. Então, eu espero que vocês percam o medo, que vocês peguem um pouquinho do gostinho, que eu gosto muito. Então, vamos começar por história. Ciência de dados não é uma coisa nova, por incrível que pareça. Está muito em voga agora. A gente ouve falar de ciência de dados, machine learning, inteligência artificial e tudo isso muito, mas é uma coisa bem antiga. Então, desde 1962, a gente fala de ciência de dados. Óbvio, os termos vão surgindo depois, até porque é uma coisa muito nova. Então, análise de estatística já existe há muito tempo. Trabalhar com dados tabulares é uma coisa que já existe há muito tempo. Trabalhar com dados não estruturados, tudo isso já existe há muito tempo. Mas os termos são muito novos. Então, eu tenho esse artigo aqui. Ele é um exemplo que ele começa falando um pouquinho da história da ciência de dados. Então, ele traz isso lá de trás, de 1962, mostrando artigos e falando sobre como surgiram em alguns passos importantes. Recomendo a leitura. Os meus slides eu vou colocar no Twitter depois, então, vocês conseguem pegar os links. Isso começa falando sobre como é que a análise de dados vai influenciar o mundo, qual é o futuro da análise de dados. Porque antigamente a gente só fazia muito trabalho estatístico. Era provar hipótese, era fazer teste e tentar fazer modelação estatística de acordo com a distribuição dos nossos dados. Mas isso foi evoluindo e não ficou só na estatística. Então, de 1962 até 2001, aconteceu muita coisa. Mas, em 2001, apareceu esse plano aqui, que foi escrito por um dos cientistas do Laboratórios Bell. e ele era estatístico. E ele falava assim, como que eu vejo a data science, a ciência de dados? Como que eu vejo isso? E ele falou como era um plano para laboratórios de pesquisa e universidades começarem a colocar a ciência de dados no currículo e no cronograma. Então, ele descreveu o passo a passo do que ele, enquanto estatístico, enquanto pesquisador, achava que fosse resolver e trazer a ciência de dados para o dia a dia. E aí eu vou passar com vocês rapidinho os passos que ele disse que eram importantes, porque isso explica muita coisa do que aconteceu com a ciência de dados até agora. Até agora, sim, num formato mais recente. Então, para começar, ele falou que, assim, ciência de dados vai ter investigações multidisciplinares. O que é isso? Juntar mais de uma carreira, juntar mais de uma área para fazer investigação. Então, você não vai ser só um estatístico mexendo com o número e fazendo formulinhas estatísticas de somatório, de somatório, de visão, soma, média e por aí vai. Você também vai trabalhar com pessoas de outras áreas. Biólogos, você vai trabalhar com jornalistas, você vai trabalhar com advogados, você vai trabalhar com muita gente. Para poder a sua pesquisa ficar mais enriquecida. Além disso, você também vai ter que investir um tempo em desenvolver e estudar modelos e métodos estatísticos para os seus dados. Então, os seus dados vão definir muita coisa do que você vai fazer como ciência de dados. A computação vai ser uma ferramenta fundamental e você vai ter que investir em ensinar a programação para pessoas. Então, você vai usar a computação como uma ferramenta para poder a sua análise ir para frente, para poder os seus conhecimentos, eles evoluírem. E você vai ter que precisar de muita pedagogia. Então, você vai ter que aprender a ensinar para as pessoas as coisas que você está fazendo, porque é tudo muito novo. Então, está todo mundo aprendendo junto. Além disso, você vai ter que avaliar suas ferramentas. Como é que eu sei que uma ferramenta que eu estou usando é boa? Como é que eu sei que um modelo estatístico é bom para os meus dados? Eu vou ter que avaliar, eu vou ter que ver como ele desempenha, eu vou ter que comparar ele com outros dados e por aí vai. Então, você vai ter que investir nisso. E teoria. A base da ciência de dados é estatística, é matemática, é muitos outros conceitos que eu não vou falar agora, mas que existem e estão por aí. E você vai ter que aprender a teoria e vai ter que ter essa base bem definida. Então, esses foram alguns passos. Eu coloquei ali o link para vocês quiserem ler. Está em inglês, mas se vocês quiserem ler e puderem, eu super recomendo. Ele é bem sucinto, não é um inglês rebuscado, então é muito legal. Tá, mas e aí? Em 2001, eu ainda não via pessoas colocando no LinkedIn, ah, eu sou cientista de dados, blá, blá, blá. Então, o que aconteceu foi, lá para 2008, mais ou menos, esses dois caras, o Jeff e o DJ Patil, eles começaram a popularizar o termo cientista de dados. Então, eles começaram a trabalhar muito, vamos dizer assim, no marketing da palavra. Então, eles começaram a usar esse termo para descrever as coisas, eles começaram a postar artigos sobre esses assuntos. E foi com isso que ciência de dados começou a ter um nome, assim, mais poderoso. Porque era uma coisa que era feita desde 1900 e bolinha, mas as pessoas não sabiam como chamar. Ah, o que você faz? Ah, eu mexo com um banco de dados lá, e eu faço SQLs no banco. Ah, eu mexo com as tabelas gigantescas. E tudo isso, para explicar para os coleguinhas o que era, era muito difícil. E aí, em 2012, saiu esse artigo aí, que declarou cientista de dados como sendo o trabalho mais sexy do século XXI. Então, está na moda. E, assim, por que isso surgiu? Análises de sites como Facebook, que são... Facebook, não, desculpa. LinkedIn, que são sites especializados em você colocar informações profissionais, mostraram as pessoas começando a taguear as suas skills, como análise de dados, ciência de dados, e usando esses termos. E aí, começou a crescer muitos perfis com esse tipo de informação. Então, começou a se provar que a população estava usando isso, estava querendo isso, e as empresas estavam procurando isso quando estavam descrevendo os cargos nas suas empresas. Então, às vezes, você tinha uma empresa, um cara que trabalhava mexendo com os dados da sua empresa, mas você não sabia como chamar. E aí, a partir dessa época, mais ou menos, assim, 2008 até 2015, o pessoal começou a usar esse nome com mais peso, e aí começou a ser popularizado muito mais o termo. E aí, o pessoal fala assim, tá, mas o que um cientista de dados faz? Como é que a gente vira um cientista de dados? Bem, o caminho é longo. Teve um pesquisador indiano, se eu não me engano, ele fez esse mapa. Parece o mapa do metrô, né? O metrô de São Paulo é bem parecido com isso. Então, cada uma das linhas, cada uma das cores, seriam um pedaço da ciência de dados, e cada estação seria o que você precisa estudar e aprender bem para você ter fluência naquela parte. Então, é óbvio, esse mapa, se eu não me engano, é de 2013, então, ele está um pouquinho desatualizado. Tem muito mais coisa para colocar aqui dentro. E, meu, olha para isso. É muita coisa. Ninguém sabe tudo isso. Então, assim, existem cientistas de dados que são generalistas e especialistas. E aí você começa a ter as divisões. Então, se eu tiver um cientista de dados que trabalha com Big Data, é muito provável que ele seja mais especialista. Enquanto um generalista teria noção de Big Data, saberia o que são os modelos, saberia o que são as coisas, mas ele não é aprofundado naquilo. Então, você pode ter largura ou você pode ter profundidade. Até porque é muita coisa para estudar e a gente tem que estudar o tempo inteiro, porque as coisas vão se atualizando. Cada dia que passa, surgem novas coisas. Então, é muita coisa. Não assustem. E é estudo constante. Mas o que é isso, de fato? Esse diagrama de Venn, que, para quem não conhece o diagrama de Venn... Alguém não conhece o diagrama de Venn? Levanta a mão. Beleza. Isso é um diagrama de Venn. Eu vou explicar como funciona. Você coloca as informações dentro de cada um dos círculos. E você tenta cruzar esses círculos. Então, o que é comum em cada um deles vai se cruzar e aí você coloca ali naquela intersecção entre um círculo e outro. No centro, a gente tem o que seria a intersecção de todos esses três círculos. Então, se você misturar conhecimentos matemáticos e estatísticos, habilidades de hackers, programar e por aí vai, e conhecimento específico de uma área, no meio, você vai ter os centros de dados. Então, alguém que manja de tudo isso. Mas, como eu falei, pode ser em profundidade ou em largura. Então, essa é uma forma mais simples de explicar o que é cada coisa. Então, por exemplo, o machine learning seria a mistura de hacking skills com a matemática e a estatística. Então, quando você mistura a capacidade de programar modelos e programar redes neurais e por aí vai, com o seu conhecimento estatístico, porque você precisa saber fazer fórmulas e precisa calcular os pesos dos neurônios, você tem machine learning. Então, por aí vai. Então, a forma mais simples de mostrar o que seriam os centros de dados seria isso. Ou desenhar um unicórnio na tela. Então, e aí você fala assim, nossa, me ajuda. Não sei, eu quero aprender tudo isso e o que é que eu faço, né? Então, o que aprender? No meio desse mar de coisas, a primeira pergunta, na verdade, deveria ser o que aprender. Não é, tipo assim, ah, eu quero aprender data science. Tá, mas o que você quer aprender data science? Tem muita coisa. Então, tudo vai depender do seu objetivo. Então, quando você tiver um objetivo para você aplicar os seus conhecimentos, vai ser muito mais fácil você delinear qual o seu caminho de estudo. Sempre que alguém chega para mim e pergunta assim, Jéssica, como que eu viro os cientistas de dados? Eu falo assim, depende. Depende de qual que é o que você vai querer fazer. Se você quiser trabalhar com dados biológicos, o caminho é um. Se você quiser trabalhar com dados de economia, o caminho vai ser outro. Vão ser similares? Vão ser similares. Porque os caminhos são tortuosos, eles se cruzam. Mas, não está bem predefinido isso. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Tem como dar planos? Isso é um PCA. PCA, Principal Component Analysis. Então, o que acontece é, a gente tem muitas features, uma dimensionalidade muito grande de um dataset. Então, muitas colunas. E a gente quer colocar isso num gráfico. Como a gente faz? A gente precisa reduzir a dimensão dessa matriz. Uma matriz de 30 por 50 vai ficar muito grande. Então, isso não me serve. Eu não consigo imaginar qual é a relação de uma coluna com a outra. E eu preciso reduzir essa dimensão e mostrar isso de uma forma amigável. Então, aquele é um PCA 3D. Geralmente, a gente vê os dois Ds, que são tipo X por Y, um gráfico normal com várias bolinhas coloridas. As nuvens que apareceram ali, dá para... Obrigada. Coloca ele para rodar de novo. Isso. Então, quando ele começar a rodar, você vai perceber. A gente tem duas nuvens. Uma de bolinhas vermelhas e cor de rosa e outra de bolinhas azuis e verdes. O que acontece é, esse PCA, ele tem dados de expressão genética de pessoas que tiveram dengue do tipo hemorrágica e do tipo normal e pessoas que estão curadas já. Eles se agrupam, esses dados. Então, como eles se agrupam? A gente precisa saber disso. O que é mais semelhante? Uma pessoa que teve dengue e já está curado ou uma pessoa que está com dengue agora de uma pessoa normal? É isso que eu queria saber. Então, eu fiz esse gráfico aí. E aí, a gente percebeu que tem uma diferença bem clara entre os azuis e verdinhos dos rosinhas e vermelhos. E aí, a gente falou assim, puxa, olha que legal. E aí, quando a gente foi ver, uma pessoa que já foi curada de dengue, ela é muito mais próxima, geneticamente falando, de uma pessoa que está saudável. Enquanto a pessoa com febre hemorrágica, com dengue hemorrágica e a pessoa com outro tipo de dengue, eles são muito mais próximos, apesar de serem duas doenças diferentes. Esse é um exemplo. Obrigada. Esse é um outro exemplo de gráfico. Então, a gente tem um histograma. O que a gente tem? A gente tem no Y, a gente tem a frequência. Então, quantas vezes aparecem. E no X, o que aparece? Então, nesse caso, a gente tem as categorias, que são os dígitos de 1 a 9. Isso aqui eu fiz, foi para um blog post que eu estava explicando como é que funcionava. É uma lei, chama Lei de Benford. Então, a Lei de Benford, ela diz que os dígitos vão se repetindo. E, por incrível que pareça, num dataset randômico, normal, independente, que você pega na população. Por exemplo, os anos de nascimento das pessoas na cidade de Brasília. O número que mais vai se repetir na primeira casa é o 1. E aí, quando você conta a distribuição desses números, você tem um histograma desse tipo de frequência. O 1 se repetindo mais e o 9 se repetindo menos que todo mundo. E vai se descendo. Então, para poder fazer essa coisa e para poder fazer aquela outra coisa que eu mostrei antes, eu preciso de dois conhecimentos diferentes, mas são similares. Eu preciso saber estatística, eu preciso saber que existe uma Lei de Benford, eu preciso saber que existe dimensionalidade para poder reduzir, eu preciso entender como fazer isso. Nesse caso, todos esses dois gráficos... Passou. Eu fiz com R. R é uma ferramenta. Para mim, que programo, R é mais fácil do que fazer usando um tablô da vida, que é um software para poder você fazer visualização gráfica. Então, eu fiz com R. E, assim, eu gosto muito de R. Foi uma das primeiras linguagens que eu aprendi para a ciência de dados e foi o que me trouxe para a ciência de dados, de fato. E, assim, ele é muito versátil. Então, eu consigo colocar qualquer tipo de dado, desde o ano de nascimento de todos os cidadãos de Brasília até os dados genômicos de expressão de pessoas que tiveram doença e que não tiveram doença. Então, é por aí que você faz. No meu caso, R era a melhor ferramenta. E aí, qual seria o caminho para poder eu chegar naquele resultado? Aprender R, aprender os conceitos estatísticos que eu precisava, aprender a manipular esses dados e por aí vai. Então, outra opção. Então, isso é um mapa de Olinda, minha cidade natal. E aqui a gente tem, colorido, são as empresas que apareceram no dataset da CEAP, a Cota e Exercícios da Atividade Parlamentar. Então, eu trabalhei num projeto, eu vou falar um pouquinho mais dele mais para frente, mas a gente tem um conjunto bem grande de empresas. E as empresas que deram recibos para serem reembolsados. Então, o que eu fiz foi, peguei todas as empresas que eu tinha, filtrei pela cidade de Olinda, depois eu peguei essas empresas e eu criei filtros para cada um dos bairros. E cada bairro tem uma cor. E aí, eu consegui colocar isso no mapa. E esse mapa é interativo. Está no meu site, a gente consegue clicar e ver quais são as informações de cada empresa. É muito legal. Outra coisa que dá para fazer, análise de texto. Então, se eu quiser, por exemplo, investigar qual é a origem de cada palavra, qual é a classe gramatical dela, por exemplo, se ela é verbo, se é substantivo, se é adjetivo, eu posso fazer isso também. E tudo isso é diferente daquele outro tipo de exemplo que eu dei dos gráficos. Mas ainda é análise de dados. É análise de dados textual. Então, assim, depende, de novo, depende do que você quer fazer. Isso eu fiz com Python. No caso, o primeiro exemplo, eu que fiz, foi com Python e uma biblioteca chamada Folion, que ela permite você colocar os pontos no mapa. E o segundo exemplo foi a Letícia Portela, minha colega e amiga, que estava apresentando uma biblioteca chamada Space, ou é Spacei, não sei direito a pronúncia, para poder fazer análise textual. Por exemplo. E aí, você fala assim, nossa, mas que biblioteca é essa que eu não conheço? Existe outra que é muito mais famosa, por exemplo, o NLTK, para análise de texto. É, existe. Mas aí, se você só quer dizer se é um verbo ou não, talvez o NLTK seja uma bazuca para matar uma formiga. O Space é muito mais simples e muito menor. Então, para que eu precisava aprender para poder chegar naqueles resultados? Python, eu precisava entender como ler textos, como ler os dados de geolocalização, eu precisava saber como usar as ferramentas. Então, os caminhos são diferentes, apesar de ser análise de dados e ciência de dados da mesma forma. E aí, você fala assim, tá, tem muita coisa para aprender, mas como faz isso? Como que eu aprendo? Ajuda a Luciana. Então, opções. Aí, o Self Java, a pizza de dados é uma opção. Então, se você gosta de podcast, recomendo. Super legal. Tem gente legal falando lá. E não sou só eu e os meus amigos falando, né? A gente convida pessoas que entendem muito do assunto para conversar com a gente. A gente estuda, a gente se prepara, a gente tira dúvidas e conversa. Parece uma conversa, tipo, sentou todo mundo numa mesa, ah, vamos conversar sobre tal coisa. E aí, a gente fala sobre os assuntos. Além disso, a gente cadastra no nosso... O Pizza tem um blog, então, a gente cadastra. Cada episódio tem todos os links para todas as coisas que a gente mencionou, tecnicamente falando, para poder vocês terem referência e poderem pesquisar. Isso é uma opção. Do mesmo forma que existe Pizza, existem outros podcasts sobre esse assunto. Mas o legal do Pizza é que ele é em português. Então, fica aí a dica. Data Bootcamp, por exemplo, é um curso. Vai ter aqui em Brasília, vai ter em Floripa. E vai ter em São Paulo agora também, no mês de julho. Então, procure cursos. As pessoas do Data Bootcamp são super acessíveis. Eles estão também no Twitter. Vocês podem pedir ajuda. Eles estão querendo trazer aqui para Brasília, mas eu não sei se eles conseguiram a data ainda. E aí, é uma forma de aprender. Outra forma. Udemy. Uma plataforma de cursos. Então, existe muito material na Udemy, só que tem alguma dificuldade, que é estar em inglês. Então, complica um pouco para quem não souber inglês. Eu já fiz alguma coisa no Udemy, não lembro o que agora. E o Dast, outra plataforma. Então, o que não falta é plataformas. Da mesma forma que tem essas que eu citei, tem outras tantas. Tem cursos do MIT no IDX, tem cursos de faculdades americanas. Então, tem muito conteúdo na internet. Até porque ciência de dados não é uma graduação, que você pode chegar na faculdade e, nossa, vou me formar cientista de dados. Ninguém sai formado cientista de dados. Geralmente, o que acontece é ou você chega na graduação de jornalismo ou de biologia e aí você se interessa pela parte da análise e aí você tem que fazer uma pós e aí é todo um processo tortuoso e aí lidar com a academia não é uma coisa trivial, cansa, dá trabalho e por aí vai. Então, existem opções alternativas. Então, tá, beleza, massa. Mas tudo aí que você mostrou, tipo, não é aplicação do mundo real, né? Não serve para nada. É só, tipo, exemplo de código, exemplo de prova de conceito ou o que for. É, então vamos para uma aplicação que vai ser legal. Então, a Rosie. É a minha aplicação favorita do mundo real. Eu trabalhei um ano com a Rosie, eu desenvolvi coisas para a Rosie e a Rosie é a minha menina dos olhos. Então, o que ela é? Ela é um robô. Mas não um robô feito aquele dali. Ela é um robô de linha de comando. A gente roda um comando e a gente fala para a Rosie. Rosie, vai lá e acha as coisas que você tem que achar. E aí ela me retorna um resultado. Então, o que ela faz? Ela audita as contas públicas. Especificamente falando das contas dos nossos deputados, numa cota de que eles têm acesso, que é a CEAP, que eu falei um pouco antes. E aí o que a Rosie faz é, ela pega todos os dados da CEAP, baixa e analisa. Mas como assim? Bem, a Rosie é desenvolvida a partir de hipóteses. Então, a gente estudou hipóteses estatísticas e baseada nas regras que definem a CEAP para poder falar se um daqueles documentos, um daqueles gastos são suspeitos ou não. Por que suspeita? Porque a gente não consegue validar, quando um gasto é denunciado, se ele foi realmente removido do dataset porque ele foi considerado como inválido ou coisa do gênero. Então, o que acontece é, entra um reembolso no dataset da Câmara e aí algum desenvolvedor, alguém que gosta da Rosie, rodou a Rosie. Então, esses reembolsos passam por dentro da Rosie e a Rosie classifica de acordo com os scripts que a gente implementou nela para dizer se eles são suspeitos ou não. O que acontece é que a gente teve que fazer cada um dos scripts na mão e são só oito pessoas que trabalharam na Rosie e hoje em dia só tem quatro. E aí ela fala, a partir das hipóteses que ela tem implementada nela, que nós desenvolvedores implementamos, se esses gastos são meio esquisitos. Por exemplo, o que é a CEAP? A CEAP é um vale-coxinha, digamos assim, então os deputados têm direito a mais ou menos 40 mil reais por mês para poder pedir reembolso de alimentação, passagem, contratação de segurança, aluguel de carro e por aí vai. Tudo coisa que ele precisa para poder desempenhar a função dele de deputado. E aí o que ele faz é, depois que ele faz esse gasto, ele chega lá na plataforma da Câmara e pede o reembolso desse gasto. Então, ele gasta o dinheiro, pede o reembolso, coloca a notinha lá no sistema, coloca os dados daquela notinha. E aí, quando esse reembolso é aprovado, esse dado é disponibilizado pela API da Câmara e aí a gente consegue ter acesso. Então, a Rosie vai lá e baixa da API da Câmara e faz as análises dela. Mas, tá, isso aí não é tão legal assim, porque você vai ter que ser desenvolvedor para saber o que está acontecendo e tudo mais. Então, a gente falou assim, beleza, vamos dar um Twitter para a Rose. Então, como boa brasileira, ela gosta de twittar sobre o trabalho dela. E o que ela faz, ela chega lá no Twitter, marca o deputado, marca a Câmara dos Deputados e coloca um link para cada reembolso, que ela fala assim, ó, então, achei uma coisa esquisita aqui, me ajuda a investigar. E aí a parte mais legal é que teve deputado respondendo, não, não é ilegal não, esse dinheiro eu gastei mesmo, é importante, não sei o quê, não sei o quê, batendo a boca com um robô, que não é um chatbot. Então, ela não vai responder. E, além disso, é muito bom, porque qualquer um de nós pode ir lá e olhar o gasto, que antes a gente não faria isso normalmente, porque não seria normal para a gente chegar e baixar um dataset gigantesco, que a gente não consegue nem abrir no Excel para poder fazer uma análise, tentar achar alguma coisa esquisita, não é normal. E outros fatores, que a gente pode entrar em detalhes depois. Mas a ideia é que aproximar o que os nossos deputados estão fazendo, os nossos políticos estão fazendo da população. Então, a Rosela é muito legal por isso. E era isso que eu tinha para falar hoje, bem rapidinho, só para vocês terem uma noção. Ah, meu Twitter e meu site. Perguntas, comentários, dúvidas, manda bala aí. Boa tarde, eu sou a Ana. Eu me interessei muito por essa área, mas eu tenho uma dúvida com relação às certificações. Já existe uma certificação nessa área? Ou uma que ajude nessa parte de dados? Mas, assim, só SQL? Como é que funciona? Então, é aquilo que eu falei, né? A gente não consegue ir para a faculdade e se formar sem títulos de dados. Mas, como as plataformas, por exemplo, o DAS, o DEM, o Coursera, DataCamp também, que é uma outra plataforma, eles têm cursos. E aí, o que você pode fazer é pagar para assistir o curso. O preço, às vezes, é um pouco salgado. E agora também tem aquela ideia dos nanodegrees, né? Mas, se você completa um nanodegree ou um curso e você ganha um certificado, ele é super válido, super bem aceito. Principalmente nessas plataformas mais famosas. Está sendo bem... O mercado está sendo bem receptivo com relação a isso. Justamente porque é uma necessidade que existe e as faculdades não estão suprindo e os métodos alternativos têm surgido. Quem mais? Boa tarde. Jéssica, parabéns pela sua apresentação. Muito boa. Mas eu só vou falar, acrescentar uma informação em relação à formação que aqui em Brasília já existe uma formação em cientista de graduação, apresentada aqui, inclusive, ontem, e com pós-graduação também presencial. Então, só para acrescentar isso na relação ao que você está colocando. O IESB, para quem estava aqui presente ontem, inclusive eu faço pós-iniciências de dados lá também. Como é que você está colocando? Boa tarde. Emerson Thorman. A dúvida é com relação ao acesso, por exemplo, à própria Rose. São duas perguntas. Como eu ganho dinheiro numa área experimental como essa? Como eu faço para me apresentar a uma empresa que precisa... A tua palestra dá o caminho, mas a gente nota que é um caminho bem longo, difícil. E aí, como faço para montar um currículo que seja bem objetivo e que a gente consiga apresentar a uma empresa que precise desse tipo de prestação de serviço? e como faz para ganhar dinheiro, sendo que a gente tem ferramentas muito experimentais, e saber se a Rose está disponível, caso eu precise da ajuda dela para uma análise de outros dados. Obrigado. Tá, vamos lá. Ganhar dinheiro. Estou bem, estou querendo saber, porque dinheiro está difícil nesse país. Mas, beleza. Assim, o que acontece é, você pode procurar fazer o seu portfólio. Uma coisa que eu tenho e que alguns amigos têm são blogs. Então, a gente começa a pegar assuntos e postar sobre isso, tanto explicando, porque um problema dos centros de dados que a gente tem e que a gente tem que lidar com é que a gente precisa mostrar o nosso trabalho para outras pessoas. Porque não é uma coisa trivial. Então, como você explica para uma pessoa que não sabe estatística que aquele método que você empregou na sua análise é importante? Então, escrever sobre é uma boa ferramenta. Como eu falei dos cursos, que são nas plataformas alternativas, é uma ótima forma também, porque você prova que você fez aquele ali, estudou e tudo mais. Então, para você ter o certificado, você geralmente tem uma prova ou um projeto final que as pessoas te aconselham e te dão feedback e tudo mais. Meu, é meio que assim, na sorte, sabe? Você tem que montar o seu portfólio fazendo as coisas. No caso da Rose, ela está no GitHub. Então, para mim, que sou desenvolvedora, é um pouco mais fácil, porque eu coloco tudo no meu que eu faço de código, de modelo, de análise no GitHub e está disponível para qualquer pessoa que vai querer me contratar. Principalmente porque eu não quero chegar para a empresa para propor alguma coisa. Eu estou numa empresa e a minha empresa sabe o meu valor. Então, para mim, foi nesse sentido mais fácil. outra coisa que você pode fazer para ganhar dinheiro se você não quiser ser empregado é montar a sua empresa. E aí tem todos os trâmites que dá trabalho mesmo e por aí vai. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Boa tarde. Eu sou o Eric. Eu gostei muito desse projeto e eu queria saber como você se sente tendo estudado tanto, trabalhado tanto para criar isso e a mídia não dá tanto valor para isso e isso é uma informação que todo cidadão deveria ter, sabe? Bem, essa pergunta é filosófica. Mas vamos lá. Primeiro que eu não me importo muito com a mídia nesse sentido, não. Porque eu acho que a gente tem que fazer as coisas mesmo que a mídia não vá dar tanta atenção para você, sabe? A ideia da Rose surgiu mais como uma coisa que a gente queria fazer. Por exemplo, o Irio queria fazer, ele queria entender como votar e ele queria ter provas de que ele estava votando bem numa época de eleição e tal. Então, assim, a mídia não sabe? A mídia sabe. A gente aparece no Fantástico, no Jornal Nacional e por aí vai. Só que brasileiro não é muito fã de tecnologia. Não é comum na sociedade brasileira a gente ter, por exemplo, investimento em tecnologia a partir da população. Não vende bem isso. Então, é chato? É chato. Mas, puxa, não vou deixar de fazer porque as pessoas não estão... As pessoas, assim, né? A população normal não está olhando. Eu tenho que fazer porque é algo que eu prezo e que vai ser bom para a sociedade independente. Entendeu? Dá para filosofar mais sobre isso com café, uma cerveja, uma coisa assim. Mais perguntas? Dúvidas? Mãozinhas. O moço lá atrás. Jess, parabéns pelo trabalho. E sou da área de TI também e achei superlegal esse movimento de incentivar as mulheres a entrar para a área. E, cara, assim, de boa. A gente está se buscando conectar por um propósito. E eu percebo que você fala muito com o coração. Conta para a gente um pouquinho como que é esse trabalho, que acho que é muito legal. E, pô, a gente ajudar a disseminar, espalhar, viralizar. Isso aí que é muito bacana. Parabéns. De trazer mulheres para a área? Assim, computação era antigamente majoritariamente feita por mulheres. Principalmente na época da corrida espacial, aquela coisa toda. Acho que o Nano falou sobre isso rapidamente na apresentação dele. Que dia foi? Sei lá, 28? Bem, está gravado, ele falou sobre foguetes e aí ele estava falando sobre a NASA e por aí vai. Então, o que acontece é... Dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas é muito legal você ter alguém que é semelhante seu do seu lado trabalhando com você. Então, a gente se esforça por causa disso. Porque eu quero ter alguém que vai entender as minhas angústias, sofre a mesma coisa que eu sofro, sabe? É muito mais fácil eu me identificar com a mocinha que está sentada aqui na frente do que eu me identificar com você, por exemplo. Entendeu? Então, tem toda essa questão. E tem muitas outras questões. Por exemplo, as mulheres entram na área de exatas e elas não permanecem. E são coisas que precisam ser tratadas. Por exemplo, menino que é sempre brincando com o Lego em um carrinho e a menina é sempre brincando com a panelinha, aquela coisa toda. Tem um vídeo na internet que eu nunca lembro o nome, mas mostrando isso. Eles vestiram bebês naquela idade que você não sabe se menina é menina ou menino. E aí vestiram bebês com trocado sexo, né? E aí os adultos chegavam para as crianças que estavam com a roupinha de menino, mas era menina. E aí, vem brincar com o carrinho, vem brincar com o Lego. E aí quando era o menino vestido de menininha, vem brincar aqui com as bonequinhas, com não sei o quê. Então, dá trabalho e não é só dentro dos eventos de TI, de trazer as mulheres para os eventos, de ter uma política de vou contratar mulheres, vou contratar negros, vou contratar as minorias porque é importante para a minha empresa, porque a diversidade melhora o meu produto, esse tipo de coisa. Não é só isso. Toda sociedade precisa melhorar. e dá trabalho para caramba. Então, todo mundo aqui pode ajudar, os homens podem ajudar e as mulheres têm que levantar a voz. Eu sei que dá medinho, é difícil, mas a gente vai conseguir. Acho que é isso. Mais perguntas? Mão? Então, é isso. Obrigada, gente.